ATENCIÓN Momento pra viver de rio Porque morrer Ninguém quer A piadinha agora É o bêbado e a casa O bêbado chegou em casa Num prédio enorme Começou a apertar a campainha dos apartamentos Todinho Pois não Seu marido Tá em casa Tá sim Seu sem vergonha Vai incomodar outro Deixa eu apertar essa outra aqui Pois não O seu marido Tá em casa Porque esse aí Aqui é o segundo andar Meu marido tá em casa sim Vai vai Deixa de coisa Vai apertar a campainha dos outros pra lá Pessoal meu marido Tá tudo sem paciência hoje Aí ele já foi de andar em andar E subindo Tome campainha Tome campainha Apertando a campainha Campainha Calma meu amor Pode espiar Que eu acabei de chegar Olha eu aqui Momento pra viver de rir Porque morrer Ninguém quer Agora é hora de consultar os meus jurados Dez pessoas vão dizer se essa piada prestou ou não E eu respeito a opinião dos ouvintes Atenção, atenção Será que a gente chega aos 100%? Atenção gente Em respeito Dez pessoas tem que ser áudio Texto não vale Só vale áudio Eu começo com a Fátima Vai ser a minha primeira consultora Outra Fátima Que é a fila das Fátimas Fátima Agora a outra Fátima é da Iputinga Deixa eu ver aqui Vai Muito bom Vai da linda da família Lúcia Gomes Maria Severina Ivandildo Que bebo safado Gostei Ana Cláudia Gostei Ivandildo Ana Cláudia de São Paulo Que um gosto doido Damiana do Arruda Foi maravilhosa Ivandildo Boa demais Não tava acertando nem o caminho da casa Mônica Realmente Essa foi boa viu Gostei Aqui é Mônica De Abreu Lima de Esterro Muito bem Maria do Carmo Gostei Gostei Eita aí Tô morrendo de rir É 10 É 10 Oi Oi Luzio de Hortolândia São Paulo Muito boa Ivanildo Nota 10 E eu termino Com a Maria Marlene Gostei Ivanildo 100% Solta os fogos aí Morrendo pra eu viver digno Porque morrer Ninguém quer Ninguém quer Obrigado.